Música Tava com um dano absurdo no jogo Vamos fazer aqui um bug sem granada aqui E vamo que vamo com ela aqui Eu ganhei ela aqui no evento Que eu nem sei qual foi o evento que eu participei Mas eu só sei que eu ganhei ela O cara morto aqui no chão E vamo que vamo aqui com ela Espero que ela ainda esteja bugada Mas eu acho que ela não tá mais bugada Porque da última vez que eu joguei com ela Ela tava com um dano normal Era 3 ou até 2 tiros Você matava o cara, mano Não tava tão roubada Como naquele último vídeo Que você tomava um tiro de longe E morria, velho Eu acho que arrumaram o bug que tava nela Que dava um tiro e matava, mano Vamo aqui, vamo aqui Tamo aqui na bifurca Fatiou, passou Opa Fatiou, passou Não tem ninguém aqui na bifurca, mano Bifurca tá livre aqui Já vamo rushando aqui Vamo ajudar o time aqui Será que tem alguém aqui? Não tem ninguém aqui Tem um aqui escondido atrás da parede Faleceu Cadê? 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 Ah, mano O cara apareceu do meu lado, velho O cara enfiou a dor do meu peito E atirou, velho Vamo lá, vamos ter lá os braços do time aí Ó lá O menino mais criado já matou um O cara tá invadindo a base Eita, falei, só mais um Só mais um vivo, hein Só mais esse brother vivo, hein Vai que é sua, Tafarel Tá com aquela gaezinha aí Correu Vai plantar o C4 O louco, deu fake Um X2, hein Vamo ver como é que vai Vamo ver como é que vai resolver essa parada Eita, porra O cara tá de P90 no caixote Ele tacou a smoke Tava tomando um dano na smoke dele mesmo Caralho, moleque Esses caras são muito zoeiros, mano A gente tá tendo o cara é muito boa Foi lá, deu dois tiros Errou todos os tiros Ficou com cinco de HP Ficou com cinco de vida E tá voltando Vai lá, moleque Vai que é sua, hein Eita, porra Eita, porra, moleque Olha o tanto de tiro, mano Olha o tanto de tiro Engraçado que eu pego uma bala nele, mano Ele é o ninja dos tiros, olha lá Não, vai lá fora Dá um tirinho Tá zoando Ele tá atirando onda Vai vir um cara na faca Eita, porra O cara do walk knife Ota A faca nem pegou no cara, mano Vai ganhar um round ainda, mano Vai ganhar um round ainda, hein Ah, mano Não ganhou porque o cara tá alagado, velho Boa, moleque Boa Você fez um paranauê muito louco ali Mas não deu ruim, né E vamo que vamo Tão perdendo em 3x1, hein Mas a gente vai virar esse game, hein, cara Vamo virar esse jogo aí Vamo dar aquela ruxadinha aqui no lago Tá com aquela garezinha ali no ruxo do cara, ó Eu tô com aquela HE Fire também É a mesma HE normal, eu acho Que só muda mesmo a skin Opa O cara avançou aqui, ó Deu um tiro, o cara não morreu, ó Morreu com 2 tiros e uma HE ainda, velho Mais um aqui Opa Tinha mais um aqui Nem tinha visto o cara Mas acertei, né É o que tá valendo, né, clã Já vamo avançando aqui Mano, essa 12 Ela tem muita bala, velho 16 bala no pente, velho 18 bala no pente, mano Que louco, mano Era muita bala, velho E quando ela tava com o dano bem roubado O cara, 18 bala era um tiro pra cara, mano Se matavam o cara Se um tiro pegasse raspão O cara morria, velho Ela tava fugadona, mano Tem um cara ali, ó Já avistei o brother ali Móis maldita, ó Nossa, era de chuvas, hein O cara tomou uns 4 tiros pra morrer, mano Tomou Tem alguém no caixote, será? Tem um lá no caixote, ó E a vida das costas aqui Ele deve ter aqui no altar Já foi 4 pra nós, hein, clã 4 killzinhos pra nós, já Será que consigo matar alguém Nessa facada aqui Dessa zumbi slay, mano? Acho que é difícil, hein Vamo fazer o objetivo, clã Cadê? Planta essa bomba aí, clã Meu Deus do céu, velho O cara não tá plantando a bomba, não, velho Planta esse 4 E o objetivo, time Ah, plantou, mano Aí sim, hein Só mais um Massacre no caixote aqui, mano Mouquizinho aqui Eita porra Vamo que vamo, clã 2 aí, 2 a 3 aí Pro CT Vamo virar esse game aí E vamo lá Vamo 5 a 1 já no game, né Vai dar bom, clã Só confia Vamo ver se alguém vai avançar aqui Não avançou ninguém Cara, eu sempre tomo um HS cagado quando eu tô aqui, velho Não tem como, mano Seja de modo snipe De modo snipe, cara Seja de uma partida normal Modo 12, cara Sempre que eu tô ali Eu tomo um HS cagado, mano Então eu vou até sair dali Vamo fazer aquele bug de granada aqui já, né Já vamo avançando O cara tá lagado aqui na parede Vamo bugar lá no altar Vamo bugar lá no altar Vamo ver se a gente mata alguém no altar, mano Não, eu acho que é aqui, velho Se eu não estiver enganado Eu acho que é aqui O Lee jogou Vamo almoçar aqui na bifuca Bora lá, brother Bora, brother Vamo lá, cuzão Cara, os caras não tão defendendo aqui o Tem um cara ali na O B ali Vamo ver se tem alguém no caixote Tem alguém no caixote Tem aqui no altar Tomou um tiro, dois tiros Três tiros, quatro tiros, cinco tiros, mano Cinco tiros pra morrer Ó, achei que tava ralfado já também Mais um aqui Coelhinha Faleceu Boa, moleque É nóis, clã Oito kills, hein Oito barra um já pra nós Vamo lá Vamo virar esse game, hein Cinco rounds Agora que eu vi que é só cinco rounds a partir, mano Então vai ficar um vídeo um pouquinho curto, eu acho, velho Achei que era set rounds, mano Vamo lá Mas vai dar pra gente matar mais, hein Bugão ali no Não sei se vai cair certo lá na bifurca Eu acho que nem caiu na bifurca, mano Vamo avançar aqui Tem um cara mirando aqui, dozeiro aqui O cara já faleceu aqui, hein Tão avançando aqui Tão avançando aqui, hein O cara parado, mano Tá vendo a morte do outro Mais um ali Ganado no pé dele Vamo pra coelhinho Coelhinho Assistência, hein, mano Assistência, brother Roubou meu kill, brother Mais uma assistência, brother Vamo lá, clã Avança aí, avança, time Bora avançar, time Deixa de medo Mas é o bichão mesmo Opa Não dá Me ajuda, time Opa Ó, irmão Maldito Ele correu pra lá Ele vai pular aqui Vai pular aqui, ó Olha como eu sou muito vidente, ó Pulou aqui, mano Não falei, mano Falei, pulou aqui Cadê o outro? Acho que tem mais um ali, hein Safado ali Vou atrás de você Opa, moleque Nós estamos muito bolados, clã Nós estamos muito bolados, clã 11 kills já pra nós, moleque 11 kills pra nós 11 barra 1 Vamos lá Falta mais um último round, hein Último round A gente vai dar GG Vamos dar GG nesses caras aí, hein Vamos bugar ali na bifuca Vamos ver se pega alguém agora Nem ralfa ninguém, mano Acho que eu tô bugando errado Mais uma aqui, ó No caixote Vamos ver se vai pegar alguém Pegou ninguém Que foi, brother? Isso aqui é minha 12, brother Mudar não, cara Essa 12 aqui é a 12 do Capiroto, mano Cara, avançar aqui já, cuzão Cara, avançar aqui já aparece, mano Corre, brother Vai lá, brother Opa Deu ruim Mataram meu brother, mano Avança lá, brother Vai na frente, vai na frente Vai lá, brother Vê se tem alguém Isso, moleque Dá aquela ladinha aí Avançou dois aqui Tomou dois tiros já o cara Assistência pra mim Outra assistência Mano, aí é foda, né, velho Aí é foda, né, velho Pegamos um aqui já Cadê, cadê, cadê Acho que vai dar bom, hein, clã Vai dar bom, hein Estamos 12 já, clã 12 de frag pra nós Dois barra um Quatro assistências já Vai lá, time Avança, time Opa Tá ali, maldito Mata, brother Boa, moleque Coelhinha Matamos coelhinha Mais um, hein Falta mais um, hein Cadê esse maldito, mano Opa, tá no cachote Ô, louco Ô, louco, meu Olha aí o stress que eu dei de 12 no cara aí, clã Cinco Viramos o game Cara, não falei que a gente ia virar o game, só, cara Não falei que a gente ia virar o game, clã Confia, clã Confia, mano Então é isso, cara Se você gostou do vídeo Se você gostou, já sabe Deixa aquele like, cara Fortaleça pra caramba Aquele seu like no vídeo, cara Ajuda bastante o canal É nóis Tamo junto Valeu, falou um abraço Até o próximo vídeo E fui, clã É nóis Tchau Tchau Tchau